Militares participam aqui em Brasília de um encontro preparatório para a missão de paz da ONU no Haiti. Em 10 anos, foram selecionados mais de 30 mil militares brasileiros para atuar naquele país. As palestras fazem parte do treinamento dos comandantes e integrantes das Forças Armadas que vão para o Haiti em junho. Depois vai ocorrer o treinamento das tropas em campo, momento em que os militares vivenciam situações que podem encontrar na capital haitiana. A cada seis meses, é feito um rodízio entre os integrantes das tropas brasileiras nas Forças de Paz da ONU, que estão no Haiti sob o comando do Brasil há 11 anos. Neste período, apesar do terremoto que cinco anos atrás destruiu boa parte da capital Porto Príncipe, o país começou a se recuperar. Há hoje uma polícia haitiana em preparação e já atuando para manter a ordem no Haiti. Apesar de todos os problemas que nós tivemos com o terremoto, a situação hoje é muito melhor, muito mais estável. Podemos dizer muito mais, não. Ela é estável que quando nós chegamos há 11 anos atrás. Existem atualmente nas Forças de Paz no Haiti cerca de 5.200 militares. Aproximadamente 1.300 são brasileiros. Para este ano, a Organização das Nações Unidas estabeleceu uma redução no efetivo. Vão ser perto de 2.300 militares, quase a metade brasileiros, e o trabalho das tropas também vai ser diferente. A intenção da ONU é que a própria Polícia Nacional do Haiti assuma toda a parte de segurança pública. Logicamente que ela tem o apoio de um contingente grande da ONU, de polícia da ONU. As tropas no Haiti, a partir de junho, elas terão uma missão um pouco diferente. Elas não serão tão ostensivas. Elas só atuarão quando houver necessidade, ou seja, naqueles casos em que a Polícia Nacional do Haiti não conseguir controlar a situação. Ou para proteger os poderes constituídos do país.